Música 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 Ora bom e aí pessoal, cá estamos em topo a mais um vídeo, só que desta vez foi uma pesquisa dos Zés Exatamente. Ora, fomos então verificar o Transmetal indiano Tipo, é Trash Metal e Heavy Metal. Exatamente O que nós percebemos é uma banda de covers não temos a certeza se tem mais originais ou não mas é uma banda de covers que é uma banda da Indonésia formada em 2014 que é o Oswab Ways of Bastard Uma coisa assim. E pá, vai ser uma novidade no canal. Pronto, exatamente e o som vai ser dos Beastie Boys que eles fizeram, que é a música Sabotage. Exatamente, é a música original dos Beastie Boys Exatamente, vamos ver Zé o que é que vai ser Zé É pá, estou mesmo curioso sobre isto Voice of Bastard Ok, vamos embora, vamos embora pessoal Até já Ora, trocate-nos de volta pessoal Yes Então vamos ter então Vogue Vogue, exatamente Vai ser mesmo uma grande novidade, nunca tínhamos reagido nem nunca ouvi nada indiano Indonésio, pá, da Indonésia Estou mesmo curioso, estou mesmo em pulgares, vamos embora Zé Pera Zé Pera Zé, só um bocadinho pessoal A banda é formada por... Vamos tentar, vamos tentar Firda, Marcia, Cornia A vocalista e a guitarrista E depois temos Na bateria, a hoje Siti Aixian Acho que é assim que se diz Que é a baterista E depois temos a Widi Ramawati É isso, acho que foi isso Vamos ao próximo vídeo Iksu, Iksu, Iksu Iksu, Iksu, Iksu Iksu, Iksu, Iksu Vogue, leven Dewai Tchau. 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 Zé, tipo, uau. Uau. Eu não sabia o que é que aí vinha, mas uau, Zé. Uau, uau. Oh, curti o som da baixista, Zé. Também estava a falar disso, a baixista é muito boa, amor. Muito, muito talentosa. É o baixo chamou logo a atenção, pelo menos nessa parte agora de prime, que é no último minuto, começaste a ouvir mais a baixo, Zé. Muito gostei. Muito bom, meu. Mas, oh, mas está ali tão bom com a bateria, meu. Com a baterista, Zé. É brutal, meu. Estas senhoras são incríveis. Muito bom. Dou os meus parabéns, Zé. Oh, é assim, a versão, nós já tínhamos ouvido outras versões, também dos Beastie Boys, dos outros covers desta música, mas... Estou surpreendido, não estava à espera que não fosse ficar tão bom. Mas parece-me que elas estão a adicionar mais qualquer coisa. Para já a música parece ser bem longa, 10 minutos o vídeo, mas acho que elas estão a adicionar algo delas, não sei, mas estão a inovar um bocado, porque a versão original é mais pequena. Exatamente. Acho que elas estão a tentar por ali que bocados delas só. Exatamente. Mas a série já estou super surpreendida. Elas são muito talentosas. E mesmo também a guitarista, Zé e a vocalista, que é vocalista também a segunda. Uau. São todas 5 estrelas. Oh, todas elas. Exatamente. Fantásticas. É isso. Para isso fomos ao vídeo, Zé. Vimos curtindo a ver que eu estou a gostar disto. Mas antes de ir, mas antes de ir, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ponham uns likes, olhem os sininhos, e olhem aqui o Zé. E espalhem a nossa palavra, e não se esqueçam redes sociais, Facebook e Instagram. Põe eu homenagem, insulisa mais vai e! Comprou a ver que bom! Comprou a ver Nossi Walli! Por favor, sejam bem-vindos! Meu lindo jogador best player! Tchau. 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 Pessoal, 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 que banda incrível. É verdade, não é? É verdade, não é? Uma banda da internet. Esta baixista... Todas elas, mas sim, agora a baixista chamam-me bastante a atenção, mas todas elas são muito boas, Zé. Mesmo a guitarrista e vocalista, ela a tocar a guitarra é muito boa, e a baterista também tem bons toques. Elas tocam bem... Vamos estar a dizer que são... Pá, pelo menos não deu para perceber bem já com esta música. Não sabemos se elas são ainda mais dotadas e conseguem fazer mais. Não conhecemos nada. Diga aí à malta. Peçam mais. Queremos saber mais sobre a banda, pessoal. Peçam-nos comentários. Vamos querer mesmo saber mais. Ficamos muito curiosos. O que é que elas são capazes de fazer ainda? Mas adorei a versão, Zé, que foi uma das versões Beastie Boys. Também, Zé. Uma das! Uma das! Iremos trazer no canal uma versão que é com os nossos grandes bandas. Ai que guerra! Com a banda distinta, vai ser interessante. Zé, vou fazer um bel thumbnail, vou fazer um versus. Para mim já está... Pronto, é diferente, mas vá. Adorei a versão pessoal. Adorei a dizer. Não é qualquer uma pessoa que chega ali e faz isto. E pelo Covid elas têm muito mais coisas. Pelo Covid ser... Sim, uma delas é metálica se não me engano e acho que é interessante. Pessoal, estou curioso. Peçam mais. Nós queremos reagir juntamente com vocês. Por isso... Repare que no próximo vídeo por nós. Também não. Tchau. Tchau.